O meu é esse da hora, eu ganhei do outro cara mano, eu fiz o cara quitar, o cara chegou no começo, ganhou um round só e falou GG, easy, fácil demais. Eu tô muito feliz que eu introduzi vários amigos meus pro mundo Rainbow Six, toda a minha sala inteira de moleque jogava Fortnite, todo mundo, mas aí eu indiquei pra muita gente Rainbow Six e praticamente 90% da sala parou de jogar Fortnite por causa do Rainbow Six. E eles jogam Rainbow Six? Aham, são meio ruim né, mas a maioria joga no PS4. Eles tem laser. Ah, embaixo? Embaixo aqui. Tem alguém em cima. O seu drone achou uma bomba. Pode ser caveira. É, pode ser caveira, aqui tô escutando um passo suave. Faltam 10 segundos. Incessão em 5 segundos. Não! Merda que perdi meu drone. O desativador foi protegido novamente. Ah mano, eu dei esse mapa velho, na moral. Acho que o pior é o mapa que eu menos gosto desse jogo é esse. Não gosto muito não, mas eu vou gravar esse vídeo só pra postar. Acho da hora aqueles vídeos que os cara faz de ano X1 com os outros, tá ligado? Eu quero! É... Legal, mas eu não tô bom pra fazer esses vídeos porque eu não sou muito bom nesse jogo aqui não. Ah, nem eu. É que os maus que eu tava vendo, os cara era tudo o quê? Platina? Eu vou ir por cima. Eu não sei por onde. Pior que nesse mapa eu fico muito perdido velho. Não sei onde que eu entro. Estranho! 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 O que é isso? o cara que vem do ar cara de câmera velha tem que ter em cima da escada tira a cara tira a cara eu vou esperar ele vim tem um lá tem caveira minha cabecinha de uma liga morreu eu acho nosso dono tira muito sem querer tem um em cima e um nem do bombe caraca nós tomei tomei é um dentro do bombe e o outro tá o s não tá dentro do bombe eu tava na escada eu não vi que o da escada era nossa mãe como que eu não vi o é de um velho é tão bom tá em cima aqui embaixo eu vi a cabeça dele ali atrás da aula atrás do bombeco ouvir eu só não sabia qual era a igual que eu percebi que era falso quando ela pulou a área bomba vamos lá já vou botar o jegue aqui me fala um spot bom para a mira deixa eu ver aqui cadê você aqui aqui bota aqui ó não aqui não pera marquei errado aqui acho que é melhor aqui ó velho põe uma mira aqui tem um drone aqui dentro botão aqui ó é bota aí aí também é bom só a nós abre aqui ó abre o e-mail eu vou pôr um jegue aqui não sei se é jegue o nome desse ter aqui mas eu chamo de jegue eu chamo de jegue eu vou pôr um aqui na bancada na bancada não vou pôr um aqui mesmo vai eu vou pôr um aqui ó eu quero nem saber ah tem castor velho tá cara aqui na janela tá tentando quebrar o castor que trouxa tem termite quebrando aqui tem a guerra grana a Nossa, eu achei que ele não tava me vendo, velho. Acertei bala no maluco. Achei que naquele ângulo não dava pra ir. Nossa, ele tava vendo meu bracinho, velho. Nossa, o cara me deu... 80 de dano atirando no bracinho, velho. Na minha mão. Ah, velho. Arriba, tá tudo aí, tá tudo aí nesse coedosinho. Dock, dock, por favor. Dock. Se eles pular a linha naquela janela. Humilde. Mandou o seu estimulante aí, humilde. Quebrou a janela atrás. Aí, a bênção é essa. Fico perdido, hein. Nossa. Essa daí a gente perdeu, não tem nem o que fazer. Ah, mano. Igual é chato pra caramba também, velho. Ah, o cara tá dando a cara pro bagulho. O cara é muito burro. Nossa, que cara tá fazendo? Boa. Cuidado, cu, 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 cu essa janela. Tem cara na janela. Tem cara em cima do B. No sapão. E tem cara na janela do B também. Tem um sapão em cima. Ainda resta um agente aliado vivo. Para na missão. Aliados eliminados. Ai, ai, velho. Morri de trouxe também, velho. Morri pra mãozinha desse Guest, mano. O Jется agora. É a... Acho que é o novo do Night. O Johnny localizou uma bomba. Ó, tem Clash Beleza A maior Clash tá FK A outra pode ser a Caveira, com certeza Frost, Frost Frost e West A última é a Caveira Vamos esconder essa cerveja aqui, velho Opa, achei a Caveira Faltam 10 segundos Achei a Caveira 5 segundos pra inserção Clash tá em cima Caveira também Acho que vou botar Um garagem por trás Um garagem? Onde que é a garagem desse mapa? Eu fui avistado, não sei de onde Tem como eu subir daqui? Nossa, não tem como subir aqui, velho Calma aí Eu tinha achado um pixelzinho que tinha como subir Aê Ah, malandro Deixa eu fazer Ah, tem Jagger, não é agora que eu vi Mas nem estragou minha bang Eu vou abrir aqui, ó Abri, abri, abri O cara mete a porrada mesmo Fazer rapel Ah, mano Fiz o rapel errado, velho Não, o que eu fiz, velho? Apertei o botão Quer atirar a cara? Eu tento matar ele Tá ali, ó O Eger tá lá no canto Matar ele na pistola Só pra você ver Passei a faca nele Boa Eu errei os tiros Ele correu O pior é que ele vezou em mim também Bicho é Pilante de Jagger Bota aqui em mim Vamos lá, vamos lá Vamos lá que dá Vou de Jagger também A localização das bombas Aí é o cara que tava Acho que tava eficaz Deve que tava agada Deixa eu pegar a marmita Eu nem lembro o que é o app, velho Pra eu falar a verdade Eu lembro do C Eu lembro do Malpo A, mas eu não lembro do Cci, velho Do app Oh, meu Deus Eu esqueci de novo De pôr isso Não se Jag Vou pôr aqui Um aqui Os inimigos localizaram uma bomba Preparado pra combater Nova gravação ativada Botei câmera lá e fora Vou botar um Um Jagger aqui do lado da janela Aqui, achei Ah, achei a minha câmera Agora tá bom Ah, mano, aqui é mó ruim Cara, não sei onde eu fico, velho Vou ser bem sincero Silêncio, Poké Só deixa eu Tem um cara aqui Tem em cima Tem um nessa porta aqui Onde que eu escutei Ah, não, mano É o coiso de novo, velho Tem igreja aqui na janela Onde que eu escutei Tô indo O defizer tá lá Um cara aqui, mano Ah, tá aqui Tá aqui, né Termite, tá na porta Miralho Tá vindo pra cá Tô ouvindo ele Chamele Tô indo Tá acabando aqui Relaxa Ele tá aqui fora Tá na porta Tá na porta Tá na porta Tá na porta Jota Costa sua Onde Suas costas Nessa porta Passou lá Pra outra porta Pula, pula aí Tá que saber que se dane No Vagabundo Boa GG Acabou Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri